Agora aqui no SBT Meio Dia a gente vai falar de saúde. Imagine você, pai, mãe com um filho doente. Uma doença daquelas sem tratamento. A única forma de melhorar as condições de vida da criança são medicamentos importados, caros, que não são encontrados em farmácias comuns. Agora imagine também se o governo, o responsável pela compra desses remédios, deixar por algum motivo de fazer essa compra. Pois esse é o drama de 235 famílias que tem pacientes de fibrose cística aqui em Santa Catarina. João tem 8 anos e é fera nos joguinhos do celular. Mas entre uma partida e outra, o pai, Sandro, precisa tomar cuidados. Muitos cuidados com a saúde do filho. Duas inalações por dia, duas fisioterapias respiratórias por dia. alimentação hipercalórica. Foi aos 3 meses de idade, logo após o nascimento do menino, que Sandro recebeu o diagnóstico de um exame genético. O pequeno João é portador de fibrose cística, doença sem cura que afeta glândulas como pâncreas e impede a digestão e absorção de gordura e de vários outros nutrientes. E sem as enzimas, é impossível se manter uma pessoa com problemas gástricos viva. Ele não consegue se manter vivo. Pacientes com fibrose cística, como o João, precisam tomar cerca de 6 medicamentos por dia para manter a qualidade de vida. O João, por exemplo, toma 5 cápsulas diárias desse medicamento, o Creon, uma enzima para o pâncreas. Uma rotina que é extremamente difícil e ficou ainda pior por causa do descaso do governo. Há meses, familiares e pacientes com fibrose cística reclamam da falta de 3 medicamentos indispensáveis para a sobrevivência dos afetados pela doença nas farmácias do governo. São eles o Creon, que substitui as enzimas produzidas pelo pâncreas para digerir gordura. O Colomicin, um antibiótico inalatório que combate as infecções. E o Aquadex, um complexo vitamínico. Eu diria que principalmente as enzimas pancreáticas são medicamentos essenciais no tratamento. Pode ocorrer uma desnutrição precoce desses pacientes. E com a desnutrição precoce, outros órgãos do remiso sofrem. E principalmente o aparelho respiratório. Dos três medicamentos em falta, apenas o Creon pode ser comprado nas farmácias normais. Sandro, o pai de João, gasta R$ 800 por mês só com as cápsulas. Já o antibiótico e o complexo de vitaminas são importados. E antes de acabar a matéria, mais uma péssima notícia. Encontramos o Robson, pai da Yasmin, que também é portadora de fibrose cística. Muito abalado, ele nos contou que foi pegar o remédio para a filha, a oferdanose e outro antibiótico. Tudo o que encontrou foi uma lista, avisando que esse medicamento também já está em falta. De desânimo, né? Porque a gente paga tanto imposto e é na hora que a gente mais precisa essa situação. Não temos nem onde correr, porque é difícil de conseguir esse medicamento. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o medicamento Creon chegou nesta terça-feira. Ele está sendo colocado no sistema e deve ser disponibilizado em breve para os pacientes. A secretaria disse ainda que o medicamento Alfadornese consta no estoque que o Aquadex está com a documentação e análise na Anvisa e que será feita uma compra emergencial do medicamento chamado Colomicin.